Javuot Javuot Esse é o nome que se dá à comemoração da entrega da Torá. O dia no qual recebemos no Monte Sinai a Torá, nas mãos de Deus, quando todo o povo de Israel, reunido, milhões de pessoas, viram, testemunharam, presenciaram a revelação divina com a entrega dos Dez Mandamentos nas Tábuas da Lei e assim se inicia o processo de outorga da Torá, de toda a Torá, para a nação judaica. Isso aconteceu no dia 6 de Shivá. A festa é chamada de Javuot. Javuot, na sua tradução literal, significa semanas, uma vez que na Torá não consta a data da entrega da Torá de forma explícita. A própria celebração dessa festa, a Torá estipula Shivá Shavuot, por lá, conte sete semanas. A partir do dia seguinte do Êxodo, depois do primeiro dia de Pesach, inicie, no dia seguinte uma contagem de sete semanas, por isso a palavra Shavuot significa semanas, e no final dessas, no término dessas sete semanas, no quinquagésimo dia, é quando nós comemoramos a outorga da Torá, Matan Torazman Matan Torateino. Festa de Shavuot, portanto, ela celebra esse evento especialíssimo, que é um divisor de águas na história da humanidade, quando Deus se revela a uma nação inteira e entrega, nos confia o seu livro, aquilo que contém a sua sabedoria, a sua vontade e os seus preceitos. Essa revelação ocorre no Monte Sinai, no ano 2448 da criação, e é isso que nós celebramos nessa festa. Nesse dia nós lemos na Torá aquela passagem que descreve o grande evento no Monte Sinai e a entrega dos dez mandamentos, especialmente nessa leitura da Torá, que é feita na manhã de Shavuot, procuramos estar todos presentes na sinagoga. O Babi Tcherebe conclamava virem, inclusive, crianças pequenas, bebês, bebês de cola, até recém-nascidos, para que todos presenciem essa leitura dos dez mandamentos, vivenciando o momento da entrega da Torá. Ou seja, quando nós descrevemos, na leitura da Torá, os eventos que ocorreram no Monte Sinai, a cada ano é como se nós estivéssemos na prática revivendo isso, e dessa forma reafirmando também o nosso compromisso com a Torá, o nosso vínculo com a Torá. Existem diversos costumes na festa de Shavuot, de se comer laticínios e outros mais, mas, de qualquer maneira, na festa de Shavuot, diferente de Pesach ou Sukkot, que Pesach você tem mitzvot, de comer matzah, maror, relato da gadá, quatro copos de minhas, etc., em Sukkot, você tem a mitzvah de comer na Sukká, das quatro espécies de plantas, que são tomadas, são sacudidas e feitas brahá sobre elas. Na festa de Shavuot, nós não temos uma mitzvah específica relacionada à festa, mas simplesmente celebrar, celebrar a festa, celebrar a alegria de ter recebido a Torá, o momento especial da outorga da Torá no Monte Sinai. Esse é o significado e o conteúdo da data de Shavuot. Obrigado. Obrigado.